Olá, amados do senhor, bom dia, bom dia, com muita alegria, todos na paz. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um pé de pinho. Vamos ver aqui as pinhas. Ó, as pinhas. Tá lindo, né, esse pézinho de pinho? Ele é bem pequeno, mas ele tá cheio de pinho. Aqui as pinhas. Aqui, 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 aqui. E mais. Cheio de pinho, né? Tá uma beleza. Bem lindo ele, né? Agora eu vou demonstrar pra vocês um pézinho de ponta, que tá também floridozinho. Olha a planta, como que tá. Linda, maravilhosa. Tenham todos um excelente dia, na paz do senhor. Tchau.